Gente, ganhei o sorteio do Esquart de Pokémon Go do SR Galtus. Muito obrigado, Galtus, pelas minhas primeiras cartas de Pokémon. Amei as artes passem no TikTok dele para o próximo sorteio que ele for fazer. Não tô acreditando até agora. Amei esse treinado por usar essa cartas do meu deck agora. Opa, galera. Mais um pacotinho aqui recebido de cartas. Mandado pelo professor Galtus, né? Pacotinho de celebrações, cartas bonitas, muito bem embaladas, chegou em perfeito estado. Se você quiser ganhar o seu pacotinho também, já segue ele no Instagram. Fica atento aos vídeos no YouTube. Se inscreve no canal dele, compartilha com a galera, deixa o like no vídeo. Pega a sua palavra-chave no vídeo, manda pra ele no direct e garante seu pacotinho. Olá, treinador. Seja bem-vindo. Aqui é o professor Galtus. Você acabou de ver depoimentos de treinadores que ganharam cartinhas aqui no canal, nos outros Unbox, certo? E hoje você vai ter a oportunidade de ganhar, se ainda não ganhou, porque teremos aqui um box de estrelas radiantes. São oito pacotinhos. E como que eu faço a divisão? Serão 16 cartas. Em média, tá? 16 cartas para cada treinador. São três pacotinhos com 16 cartas. Então, três treinadores podem ganhar cartinhas aqui no canal completamente de graça. Basta cumprir a missão Pesquisa de Treinador, que consiste em ser inscrito aqui no canal e inscrever um amigo. Tira a print da sua inscrição e descrição do seu amigo e me envie lá no Instagram Professor Galtus TCG, o print da sua inscrição e do seu amigo, com a palavra-chave que eu vou dizer aqui nesse vídeo e dizendo qual pacotinho que você quer ganhar, que eu também vou dizer ao final desse vídeo. Então acompanhe que o Unbox tá bem bacana. Você pode ganhar cartinhas muito legais de graça que vão chegar aí na tua casa, certo? E um recado rápido antes da gente começar a abrir essas belezinhas. Participe do sorteio de 1K aqui do canal, onde você pode ganhar até 2 mil 2Vastro no sorteio principal. Mas haverá aí quatro sorteios ao total e a gente vai fazer isso em live Unbox. Ou seja, terá cartinhas do Unbox, terá o sorteio do Instagram e terá o sorteio da live. Então muitas cartinhas nesse sorteio, tá? Vai ser bem bacana. Eu só tô esperando ter um pouco mais de engajamento nessa publicação e eu vou marcar essa live que vai ser provavelmente num sábado à tarde pra que você possa participar e ganhar o máximo de cartinhas. Corre lá no Instagram, veja as regras e participe. Quanto mais comentar seguindo as regras do sorteio, maiores são as suas chances de ganhar. Mas agora já dei o recado, bora abrir essas belezinhas aqui que é o que importa no vídeo de hoje. Bora lá. Então aqui estão os oito pacotinhos. Vamos começar aqui o nosso Unbox com essa belezinha aqui. Faça sinal da sorte aí, treinador, pra que a gente tire boas cartas. Opa, eu vi alguma coisa brilhando ali. Talvez já tenha uma boa carta logo de começo. Petliu, Nicti, Hipopotas, Loto Energia, um Dialga, Forma, Origem, V. Temos o V Astro e agora temos a Forma V, né? O Dialga, Forma, Origem, V. Olha que carta linda, galera. Olha que carta linda. Camada Metálica, ligue até duas cartas de energia metálica, né? De metal, na sua pilha de descarte a este Pokémon. E aí quatro energias ali, ruptura temporal de 180. Linda cartinha. Essa carta aqui vai para a nossa pesquisa de professor. Vou deixar essas cartinhas aqui. E acrescentar essa aqui. Essa cartinha pesquisa de professor, pra você que não sabe, são as cartas mais raras, mais colecionáveis e mais jogáveis. Que ficam na pasta do professor, no caso a minha pasta. E quando a gente atingir o número de inscritos, a gente vai fazer sorteio dessas cartas. Eu ainda não defini quanto vai ser de inscritos pra gente fazer o próximo sorteio. Após o próximo sorteio, eu vou divulgar. Então, já faço aqui meu apelo. Participe do sorteio de 1K, certo? Que você pode ganhar até 2.000, tio V Astro. Então, aqui temos cinco cartinhas. Vamos abrir o próximo pacotinho. Que vem mais uma carta maravilhosa, hein? Tiena. Lindinho. Swinup. Bronzor. Bola de penas. Uxie. E um Driflibling. Reverse holografa. Então, 6 com 5. 11 mais 5 cartinhas aqui. Vamos abrir o próximo pacotinho. Barboche. Pawniard. Um Eevee. Lindíssima essa arte do Eevee. Silene. Avalangue de Rissui. Que é também legal. Tem uma habilidade ali. Olha, gelo massivo. Tá? Bem bacana. E uma energia elétrica. Daqui vão cinco cartinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos pra essa pilha. Então, já temos a primeira pilha de cartas de pesquisa de treinador. Vamos colocar essa aqui pra segunda pilha aqui, né? Do ladinho. Bora, próximo pacotinho. Scyther. Sneasel de Rissui. Muito mais bonito que o Sneasel normal. Middelvus. Yamega. Leiligant de Rissui. Primeira vez que a gente tira essa carta. Olha que cartinha linda, cara. Nossa, muito bonita. Dá uma olhada no brilho dela, na arte dela. Ah, muito legal. Essa aqui vai pra pesquisa de treinador. Então, você pode ganhar essa cartinha, hein? Você pode ganhar. Então, aqui tinha uma. Agora tem sete aqui nessa pilha. Próximo. Então, vamos lá, vamos lá. Vermete. Huflet. Ponytab. Noctal. Posição bonita essa aqui. Magi bonita. Um Basco Legion de Rissui. E uma energia. Nossa, nenhuma cartinha rara aqui. Olha. Nada. Raro isso acontecer, né? Não vi nenhuma reverse, nem nada. Isso é raro. Então, temos sete mais seis dá treze. Singa Quill. Quill Face de Rissui. Growlite de Rissui. Overquill de Rissui. Essa aqui a gente ainda não tirou. Olha que imagem badass. Olha que bonita. Muito bonito. Sorbos. E um Red Ice. Daqui vão três cartinhas. Eu vou deixar o Red Ice pro próximo. Então, eu vou pôr essas três cartinhas aqui. As três cartinhas de Rissui, né? Eu vou pôr nessa pilha aqui, ó. Então, aqui completa dezesseis cartinhas nessa pilha aqui. E essa aqui começa a terceira pilha que eu vou deixar aqui embaixo, que não vai aparecer. Vou pegar um pouco pra cima isso aqui. E aparece aqui, ó. Bora lá. Os dois últimos pacotinhos, né, galera? Será que será que vai vir o Dialga Forma Origem? V? Será? Amara que venha mais uma, né? Parbosh. Overquill de Rissui, um segundo. Os Sorbos. Nossa, tá repetindo aqui, hein? E um Bermigete. Berm... Ô, caramba. Pera lá. Bergmet. Revelação Holográfica. Vem aqui pra essa pilinha aqui. Último pacotinho de hoje. E a palavra-chave de hoje é Togepi. Por quê? Porque eu resolvi falar a palavra-chave agora graças a essa linda... Olha que imagem linda desse Togepi. Então a palavra-chave é Togepi. Já anota aí, treinador. Magdemite. Scyther. Uxê. Registil. E uma energia de grama. E é isso. É isso, treinador. Chegamos ao final de mais um box. E temos aqui três pacotinhos. Um do Lirigan de Rissui. Um de Togepi. E o outro de Avalang de Rissui. Pra você ganhar essas cartinhas, é muito simples. Seja inscrito aqui no canal. Inscreva um amigo no canal. Tire o print da sua inscrição e da inscrição do seu amigo. E me envie lá no Instagram. Professor Gautus TCG no direct, certo? Falando a palavra-chave desse unboxing que eu disse agora há pouco. E falando qual pacotinho você quer junto com os dois prints, certo? E aí se você foi o primeiro a pedir o pacotinho, certo? O pacotinho é seu. E eu vou te enviar aí na tua casa de graça. Corre lá que esses pacotes acabam rapidinho. Fui. Pra finalizar, participe do sorteio, tá? Você pode ganhar até 2.000 TVS. Vou ficando por aqui. Vamos seguindo nossa jornada. Porque é bom treinador. Fui. Fui.